Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje um deck bem legal. A gente, acho que faz tempo que não apresentam um desse aí, painel escuro. A gente vai começar pela parte traseira com o sempre. Esse que é o CS705D da Akai. Um aparelho aí japonês, traz serial, tudo indicativo aí de fábrica. E eu deixei ainda uma etiquetinha de uma autorizada Akai aí. Em 40 anos é comum você levar numa autorizada para trocar a correia, uma manutenção é normal. Então eu deixei aí porque está histórico, né? Então legalzinho mesmo. Telefone antigo, aquela coisa toda. Então está o modelinho, feito no Japão, cabo de força. Eu vou mostrar para vocês, novíssimo e original, né? De época mesmo. Aqui ele traz o, além do modelo, ele fala que ele trabalha em 120 volts. Consumo super baixo e a frequência é 60 hertz. Então todas as informações necessárias para você conectar corretamente. Ele tem aqui conexão em CA, entrada e saída e conexão DIN. E você seleciona aqui nessa teclinha qual que você vai usar. Não funciona tudo ao mesmo tempo. Isso é meio normal, viu gente? E o capricho da Akai de trazer essa separação é bem interessante também. O gabinete dele, a gente vai ver a parte madeira aqui atrás, está bem, bem conservada também. Esse gabinete está muito conservado. Eu vou mostrando aqui ele em torno. Gabinete original, bem legal. Eu vou fazer as conexões e virar. A gente já volta para testar esse aparelho. Prontinho. Aí, ó. A Akai CS705D. Tem a versão prateada, essa versão mais escura. E eles são muito bons. Aparelhos confiáveis, baixa manutenção. Aparelhos robustos, muito resistentes mesmo. E esse aqui está muito preservado também. A gente vai deixar preparado aí a gravação como sempre. Então vamos ligar ele aqui. Gabinete acende. VUs também acendem. Nós vamos abrir aqui. É mecânica abertura. Ele abre com esse impacto mesmo. Vamos utilizar aqui uma fita convencional da Basf. A Ferro 1 é uma fita simples, das mais baratas mesmo. E nós vamos preparar a gravação aqui. Rec, play. Ele já acende aqui a luzinha, o LED indicador. Vamos zerar. Nós vamos utilizar aqui, então, o CLDS-104. Vamos escolher uma música aí, uma faixa aí, para a gente poder... Deixa eu pôr mais para frente uma faixa aí. Pronto. Aqui está uma faixa para a gente colocar. Eu vou soltar já a gravação, para ela não pegar a emenda da outra traseira, tá? Então vamos criar um espaço aqui, entre uma parte e outra da fita, para você não ter uma emenda depois lá que incomoda, tá? Então, vamos soltar a música aqui. Bacana. Utilizando aqui a STR-800 da De Adiente. Utilizando caixas de som Technics SBG-305. Um pouco de tosse junto aqui também. Baixar o volume. A gente está vendo aí um gabinete original, muito, muito bom estado, bem legal mesmo. Painel frontal também, super bonito. Muito bem conservado. E aí, a gente vê as teclas todas alinhadas aí, serigrafia em muito bom estado. A gente viu esse botãozinho, foi o que eu apertei para ligar. Aqui você tem o modelinho dele aí, CS-705D. Contador. Vamos dar uma olhadinha, contador funcionando aí. LED indicador de gravação. Então, eu vou acender rapidamente aqui o Dolby, tá? Ó. Só para ver que acende e funciona. Ele tem aqui o limiter, né? Que você evita de gravar com excesso, né? E aí a fita fica saturada, aí a gravação fica ruim, né? Aqui você tem a escolha do tipo de fita. Baixo ruído, né? A fita é convencional. Clomo e ferro-clomo, né? Essa daqui é só uma ferro comum. Então, não dá para utilizar ferro-clomo, não. Não é, talvez, mais adequado. Aqui, conexão de microfones. E aqui os reguladores individuais aí, esquerdo e direito, né? Aqui o piquezinho, se você... Se ele estiver dando alguma passadinha aí do zero, ele vai... Olha lá, ele acendeu, né? Ele vai acender avisando você para tomar um certo cuidado. Mas ele, estando assim, intermitente, não tem perigo, não. A gravação não está correndo o risco de ficar ruim, não. Então, está aí um aparelho bem bacaninha. Vamos ver como ficou essa gravação já, já. Deixa eu ver aqui se já dá... Ah, 49 para 50 já está bom. Já dá para a gente ter uma ideia. Então, eu vou dar o stop aqui. Vou desligar. Vou desligar o aparelho, tá? Aqui no receiver, nós vamos colocar para tape deck. Tá certo? Eu vou aumentar um pouco o volume aí. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso teste rápido aqui. De avanço. Dá para ver que ele avança bem. E de retrocesso. Também, voltando bem aí no retrocesso. Então, quando chegar ali perto do zero, a gente já faz a nossa experiência aí, se ficou legal, né? Então, está aí no 4. Deve estar dando quase. Vamos aumentar aqui. Aí. Aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí, gente. Acai CS705D, espero que você tenha gostado, gostou, joinha pra gente aí, você fala, comenta, você se inscreve, você compartilha e a gente curte aí novos vídeos de equipamentos antigos no nosso canal aí. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí